Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como fazer a integração dos arquivos LIDAR com o QGIS. Lembrando que os arquivos LIDAR, que tem o formato .las ou .laz, são arquivos de nuvens de pontos que podem representar o terreno, como o modelo digital de superfície ou o modelo digital de elevação. Eu já fiz um vídeo explicando como integrar o QGIS e hoje eu vou ensinar como fazer a integração no QGIS. Então, a primeira coisa, você tem que vir aqui no seu QGIS, eu estou usando a versão 3.10, que é a versão corunha, você vira aqui em ajuda sobre, versão corunha, 3.10 aqui. Aí você vai vir aqui primeiro em complementos, gerenciar e instalar complementos. Verifica se o seu computador está conectado na internet, aí você vai digitar aqui, ó, las tools, tá? Vai vir aqui e vai instalar o complemento, ele vai instalar o provedor, tá? Ó, ele apareceu aqui, só que ainda não vai funcionar, por quê? Porque você precisa instalar os comandos, tá? Então, você tem que vir aqui na internet, no Google, digita aqui, ó, las tools, tá? Las tools. Aí você vem aqui, ó, no segundo link, tá certo? Vem aqui no segundo link. E aí, ó, você vai clicar, ó, download las tour here, clica aqui. E ele vai fazer um download, tá? Então, no caso, eu vou aqui cancelar porque eu já fiz anteriormente. Então, você vem na sua pasta downloads, tá ok, ó, vai estar aqui o arquivo. Aí você vai clicar com o botão direito e vai extrair a pasta, tá? E aí, o que você tem que fazer, ó? Você tem que pegar essa pasta aqui, ó, ela tem... Cuidado que ela não pode ficar... Recorta os arquivos aqui no diretório acima. Aí você apaga essa pasta aqui. Aí, ó, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa pasta, recortar ela. Aí você vai aqui no seu disco colocar o C, tá ok? E cola aqui, tá? Cola aqui. Por quê? Porque se você vier aqui no QGIS, você tem que vir aqui, ó, na opção configurações, opções. Aí você vem aqui em provedores, tá ok? Ó, las tools. Você vai ver que o caminho para os comandos, para os algoritmos, é esse daqui, tá? Dá um ok. Fecha o QGIS e reinicia ele, tá? Olá pessoal, voltando aqui no nosso tutorial. Quando você instala o provedor, existem vários comandos do las tools, mas o principais são três que eu acho. É o las info, para você ver as características, os metadados do arquivo LIDAR. O las view, que é para você poder visualizar o arquivo. E o las den, que é para você converter de las para um arquivo raster, né? Um arquivo geotiff. Então, como exemplo aqui, eu trago para vocês, ó, dois arquivos, o las. Um modelo digital de superfície e um de terreno. Lembrando que o de superfície, ele vai, o de terreno, ele só mostra o solo, né? Ele não mostra as áreas construídas. E o modelo digital de superfície, ele mostra tudo aquilo que é construído também. Então, muitas vezes, o modelo digital de superfície, geralmente vai ficar acima do modelo digital de terreno, tá ok? Então, o primeiro passo, você vem aqui, ó, em las, vai aqui em check quality, e você vem aqui, ó, no las info, tá vendo? Aí aqui, ó, input, las, file, você clica aqui. Então, eu vou pegar, por exemplo, a informação do modelo digital de superfície. Dá um abrir, tá? Aí aqui você não vai mexer em nenhuma configuração, só aqui embaixo, que você clica aqui, ó, salvar no arquivo. Então, você pode colocar como assim, ó. Relatório. Relatório.txt, né? Beleza, dá um executar. Ele tá criando o arquivo. Ó, já criou. Vem aqui na pasta downloads, ó. Abre. E olha só. Ele vai te formar o seguinte, ó. Onde você pegou aqui, como foi feito o processamento, né? Aqui é pelo las tools, ó. Ó, a data do arquivo, 2019. Tá vendo aqui, ó. Quantidade de pontos, tá? Nuvem de pontos, ó. Que seria, no caso aqui, é... Quantos? Aqui, deixa eu ver. 4.930.689, né? Quase 5 milhões de pontos. Aqui você vai ter, ó. Também as coordenadas, tá vendo aqui, ó. Ó, você vai ter aqui as coordenadas, é... Mínimo e máximo, né? O mínimo XYZ seria o retângulo inferior esquerdo. E o máximo seria o ponto do retângulo superior direito, né? Aqui você também tem outras informações, ó. Intensidade, tá vendo, ó. Número de retornos, histograma. Aqui tem todas as características. Então, beleza. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver o outro comando, que é o lasil, né? Então, você vem aqui no las tools. Você vem aqui no check quality. E vem aqui no lasil. Clica. Aí você vem aqui no input las. Aí, primeiro, eu vou pegar o primeiro de superfície, ó. O modelo digital de superfície. E aí, né? Aqui você pode definir o número máximo de pontos, né? Então, aqui tá configurado como 5 milhões. Se você quiser colocar mais um zero aqui. E dá um executar. Olha só que interessante, ó. Ele vai abrir uma janela com os arquivos, né? Com a nuvem de ponto. Você pode maximizar. E olha que interessante, ó. Em verde, ele mostra o solo. Em laranja, ele mostra as construções. Tá vendo? Só tem um problema aqui. Eu não consegui. Botão esquerdo. Se você ficar com o botão esquerdo, você gira. Olha só que legal, ó. E botão direito. Tem algumas opções aqui, né? Background color. Ó. Você pode mudar aqui a cor de fundo, né? Como se fosse no CAD. E aqui você tem algumas opções de deletar pontos. Ó. Mas só que o zoom mesmo, eu não sei como faz. Se você clicar e segurar com o scroll, você arrasta. E se você clicar e segurar com o botão esquerdo, você gira, tá? Olha lá o prédio, ó. Mas eu queria ver o zoom. Deixa eu ver se tem alguma opção de zoom aqui, ó. É no zoom, ó. Zoom scale. Aqui ele tá falando que acho que é a tecla de colchete. Ah, não. Ó. Aqui você exagera. Ó. Eu tô apertando aqui a tecla do colchete, pessoal. Olha o que ele faz, ó. Ele exagera o eixo Z, né? Exagero vertical, que seria o perfil longitudinal. Olha que interessante, ó. Olha que legal. E aqui tem outras... Ó. Space. Ah, com o espaço você muda. Então, por exemplo, o espaço, ó, zoom. Ah, entendi. Se você apertar o espaço, tá vendo? Ele muda aqui, ó. Então, apertar o espaço uma vez, ó. Tá na opção de tilt. Pan, que é a mãozinha, ó. Tá vendo? Agora, o zoom, translate, né? Que é girar. E o espaço... Ó. Se você clicar com o botão esquerdo e aproximar, ele aproxima. Interessante, né? Então, tá certo. E o último comando que eu queria mostrar pra vocês é o comando do raster... É, aqui, ó. Last to grid. Pode ser um desses três aqui, ó. Last to them, last to them, last grid. Vamos usar esse last grid aqui, ó. Clica. Então, primeiro, eu vou fazer o modelo digital de superfície, tá? Aqui você controla o tamanho do pixel, né? O tamanho do pixel da imagem. E aqui você tem que salvar o arquivo, tá? Então, vou salvar o arquivo como mds, né? Mds.tif. Dão executar. Beleza. Parece que ele já criou. Aí, agora, eu venho aqui. Se eu venho aqui na pasta download... Ó, criou, tá vendo? Agora, eu vou criar o mdt. Então, eu venho aqui e só mudo pro mdt, tá ok? mdt aqui, ó. E aqui eu mudo pra mdt também. Dão executar. Beleza, foi. Ó, os dois arquivos estão aqui. Ó, então, eu pego esses dois arquivos, seleciono e arraso pro QGIS. Olha só. Interessante, ó. Modelo digital de superfície e modelo digital de terreno. Tá vendo? Olha só que legal. A gente pode ver que, às vezes, o modelo digital de terreno, ele fica sem valor. Sem valor, né? Que é o no data. Se eu clicar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Se eu selecionar o mdt, né? E clicar aqui, ó. Sem dados, né? Por que acontece isso? Geralmente, tem uma construção em cima. Tá vendo, pessoal? Ó, ó, ó. Então, o satélite não consegue pegar. Tá? Agora, olha que interessante, ó. Vamos fazer um perfil. Se você pegar o complemento aqui, ó. Terreno profile, né? Vem aqui, ó. Faz uma linha. Um transecto passando aqui no raster. Aí, você vem aqui, ó. Seleciona o layer que você quer no digital de terreno. Adicionar layer. Ó. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Coloca o de superfície em cima. Adicionar layer também. Olha que interessante, ó. Eu vou mudar a cor. Ó, o mdt é o de baixo. Eu vou colocar numa cor azul. Olha só. Tá vendo, ó? Ó. E o vermelho é o mds. Tá vendo? Aqui, ó. Seria as construções. Olha que interessante, ó. Ó, tá vendo que interessante, ó. Então, o arquivo tem boa qualidade, né? Porque ele mostra as construções, tá? Então, é isso, pessoal. Isso que eu gostaria de mostrar pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.